Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo rapidinho e falar pra vocês sobre a minha mensagem do dia. Quais são os segredos de um trabalho bom de comportamento ou adestramento com cães? Na verdade a fórmula é muito simples, não é necessariamente uma fórmula, mas é um conceito simples que eu acho que muita gente tem dificuldade de entender. Pra você ter sucesso e criar um bom relacionamento com o cachorro, você precisa de duas coisas basicamente. Deixar claro o que você quer e deixar claro o que você não quer. Como que a gente faz isso? A gente recompensa um comportamento positivo e a gente corrige um comportamento negativo. Talvez a gente tenha se tornado uma sociedade com tantas alternativas, com tantas opções, que a gente acabou perdendo a noção real da simplicidade das coisas. E eu acho que quando a gente lida com o animal a gente tem que se remeter novamente ao que é simples, ao que é afetivo e ao que realmente traz resultados. Então, não adianta a gente criar mil estudos e falar tanto de emoções e de paliativos quando na realidade a resposta é simples. Quando a gente fala de humanização de cães, eu acho que todo mundo acaba entendendo um pouco errado isso, mas quando a gente fala de humanização de cães é quando você foge da simplicidade das coisas e tenta trazer pro universo canino a percepção e compreensão humana. Isso é um erro grave. Cachorro não tem a mesma percepção do mundo que a gente, eles não tem o mesmo grau de compreensão e seleção de informação que a gente tem. É ação e reação. É o que funciona e o que não funciona. Quanto antes a gente entender isso, mais fácil vai ser pra gente melhorar o nosso relacionamento com os cães, o nosso trabalho com os cães de forma geral. A gente acabou gravitando de algumas décadas pra cá pra universo onde palavras como punição, aversivo e correção viraram sinônimos de maus tratos e de abusos. Isso simplesmente não é verdade. É importante pra qualquer sociedade, pra qualquer grupo entender quais são as regras de convívio e sobre quais regras a coisa funciona. Quando a gente exclui a ideia ou quando a gente trata correção, punição ou aversivo como maus tratos ou abuso, a gente priva o animal de entender a orientação clara da vida. O que funciona e o que não funciona. E se mesmo que você queira trazer isso pro universo humano, você vai ter exatamente os mesmos resultados. Porque isso é uma regra de sociedade, tá? É mostrar o que é certo e mostrar o que é errado. Eu acho que a grande diferença entre seres humanos e espécies animais é a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de compreensão e verbalização. E pra animal é tudo muito simples. É ação e reação, é o que funciona e o que não funciona. Então, comecem a simplificar a percepção de vocês. Parem de romantizar as coisas, parem de tratar tudo com muita emoção a flor da pele e vamos ser um pouco mais racional e entender de verdade o que funciona e o que não funciona. É como eu falei, se a gente voltar pra o que é mais simples, isso na minha opinião é você se remeter um pouco mais à natureza das coisas e entender de verdade como elas funcionam sem florear demais. Então, acho que muita gente tem essa confusão, tem essa dúvida na cabeça, o que fazer, o que não fazer, como premiar o que é certo, como corrigir o que é errado. É simplesmente uma questão de timing, de observação e de fazer um treinamento com orientação clara o suficiente, de forma justa, realmente mostrando pro cachorro o que você quer e o que você não quer. É isso, tá gente? Então, vamos parar de fantasiar as coisas e vamos começar a tratar as coisas de uma forma mais realista. Eu acho que talvez seja disso que muita gente precisa, desse tipo de mensagem, dessa clareza de ideias, pra que vocês de verdade comecem a ter uma relação melhor, mais construtiva, mais produtiva com os cães de vocês e mais saudável, né? Acho que essa é a grande palavra. Mas é isso, pessoal, hoje a mensagem é curtinha, queria dar só um alô pra vocês, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários desse vídeo, como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá? Um beijo enorme, a gente se vê em breve.